De longe, a Arena já chama a atenção de quem passa pela Orla de Atalaia. No dia de inauguração, o público se fez presente para curtir diversos artistas no mais novo ponto cultural da cidade. Para poder prestigiar nossa cultura em linhas gerais, sem nenhuma determinação de estilo ou gosto. Aqui é o espaço de todas as tribos. A programação de estreia contou com a musicalidade eclética, o repertório eletrônico do DJ Henrique, um dos idealizadores da Arena e a levada da banda Sergipana, Os Faranes. Para mim foi uma honra, primeiro por abrir a casa literalmente, ser o primeiro passo da casa, ser como é o show e além de tudo fazer parte de toda uma história. Isso não começou hoje. Para a gente é muito especial, né? Tipo, estamos muito felizes de estar aqui comemorando esse lugar novo, essa nova proposta que era Caju, estava precisando, a gente acha que estava precisando, um negócio diferente, né? É o primeiro dia hoje, né? Inauguração. A gente está sendo a primeira banda a tocar aqui na casa, no Arena Circo da Praia. Quem esteve por aqui também foram os artistas Chico Queirog e Antônio Rogério. É um espaço onde a gente percebe que envolve o turismo cultural, criativo e sustentável. Estava precisando de um espaço assim, a gente perdeu o Emes, perdemos o Augusto, mas ganhamos agora o Arena Aracaju. Há 35 anos era conhecido como Amoras e Amores, agora retorna com o novo nome, Circo da Praia. É o mais novo ponto da cultura sergipana, tem capacidade para 2.500 pessoas, fica aqui no meio da orla da Atalaia e a sergipanidade vai ser muito bem explorada aqui, viu? Foi de muita inteligência aqui em Sergipe, tinha essa necessidade, principalmente aqui em Aracaju. Quem também prestigiou o evento foi a presidente da Fundação de Cultura e Arte, a Peripê, Conceição Vieira, que falou da importância desse espaço para a sergipanidade. É importante, todas as vezes que a gente vê um grupo se organizar para fortalecer a cultura sergipana, é importante. Então eu quero parabenizar o empreendimento do Circo em Aracaju, essa retomada de um projeto que já existiu, de oportunidades, de festas, de lazer para a gente sergipana. E nesse caráter opcional, nesse caráter alternativo de Circo. Incentivar diversos empreendedores locais também faz parte da proposta. Renata e Monique se uniram a outras mulheres para dar vida a uma loja colaborativa. Aqui são oito expositores na lojinha, uma loja colaborativa, onde tem produtos variados. Uma verdadeira arena multicultural, que marca o retorno das atividades artísticas em grande estilo. A gente tem programação para todos os tribos, né? Desde música MPB, a música mais balada, a baladas eletrônicas, a TDAs tocando a noite toda, a forró eletrônico, a um forró epizeiro, a sertanejo, a gente tem de tudo.